Música A loja é uma loja conceito, ela foi desenvolvida a princípio para atender os nossos clientes, dar treinamento, mostrar receitas de açaí, mas o modelo deu tão certo que a gente transformou num restaurante, uma casa de açaí. A gente era amigo antes de ser sócio, né? Então a amizade continua até hoje, a gente se respeita bastante, a gente conseguiu dividir bem as tarefas que cada um faz, cada um respeita a área que o outro atua. Uma ideia do meu pai, trazer o frozen iogurte para o Brasil em 94, 95, começamos com frozen iogurte, com sorvete e em 99 eu vi um, experimentei o açaí pela primeira vez, gostei. E resolvi aproveitar a estrutura que eu tinha da fábrica para criar uma linha de açaí. O Fábio era meu amigo particular, a gente jogava squash, tênis junto, se conhecia do clube e eu convidei ele para entrar de sócio em 2004 comigo e o Rogério entrou um ano depois de 2005, o Rogério já era do ramo de açaí, já trabalhava com açaí, vendia açaí, eu vi um potencial muito grande nele. Resolvi convidar para ele vir trabalhar com a gente e ele virou sócio em 2005 com a gente. Na verdade, naquela época que acontecia que era um lixo de mercado fechado para esportistas e ou era o pessoal de jiu-jitsu ou de surf, então era um lixo bem menor. E a Frutia entrou nesse mercado e teve com isso a possibilidade de mudar um pouco o cenário, colocando o produto no supermercado, na gôndola, para atingir a todo consumidor. Naquela época era um pouco mais, meu, vamos abrir cliente, vamos vender, não tinha realmente um orçamento como é hoje, né? Mas assim, nossa vontade desde o início era abrir outras cidades, era sair um pouco de São Paulo, começar a vender no interior, vender no litoral. Aí na hora que a gente atingiu esse objetivo, a gente começou a ir para outros estados, a gente começou a entrar em supermercados maiores, em grandes distribuidores, em grandes atacadistas. Foi um passo atrás do outro que vem dando certo até hoje. As embalagens estão cada vez maiores, por incrível que pareça, inclusive para o consumidor final. Antigamente se vendia muito um pote de 200 gramas, hoje no supermercado eu vendo mais o pote de um litro e de dois litros. Antigamente, como era um consumo individual, a pessoa levava de impulso para casa o pote de 200. Hoje, como virou um consumo familiar, o cara leva um pote de dois litros para dividir com a família. O futuro do mercado de açaí acho promissor, bem grande, por conta de que no começo, quando eu tinha 3, 4 anos, eu nem sabia o que era açaí. Hoje todas as crianças sabem o que era açaí. Então, se começou a consumir mais cedo e vão ter uma longevidade nisso. Então, o consumo aumentou muito. Eu acho que a dica é a persistência e bastante trabalho, né? É acreditar no que vai fazer, trabalhar árduo, se interar bastante dos assuntos em referência ao mercado que a pessoa vai entrar, se envolver em todos os departamentos, sabe? Acho que não tem esse negócio de que o dono é só o dono e nada mais. O dono tem que cuidar de todos os departamentos, logística, venda, compras, produção, entrega. Estudar bastante, fazer cursos, ler sobre o mercado que a pessoa quer entrar e colocar a mão na massa. Estudar bastante, fazer cursos, ler sobre o mercado que a pessoa quer entrar e colocar a mão na massa.